Tem um livro que se chama Inteligência Positiva, se eu não me engano, que fala exatamente desse conceito com os auto-sabotadores internos que a gente tem, né? São dez grandes, o crítico é o principal e tal, e sempre são essas vozinhas que nos imperem de ir além, que ficam nos segurando, que ficam nos auto-sabotando, que só em você dar luz e conscientemente identificar essa vozinha quando ela estiver chegando, e falar, opa, olha ela aqui de novo, é melhor, me pedindo de fazer algo e tal, só de você conseguir dar luz pra isso, dar um passo pra trás e meio que quase humanificar essa vozinha e separar de você, porque essa voz não é você, essa voz é algo, né? Então só em fazer isso, em dar consciência, você já consegue minimizar, porra, muito o impacto disso daí, e depois você pode ter, se tornar protagonista e chegar ali e falar só, não, hoje, pós, você não vai me atrapalhar, pode até dar um nome pra essa voz, porra, Urucubaca, Diabinho, o que for, e dessa forma você conversa, fala, ó, hoje não, pô, eu tô bem, tô consciente, tô disposto a tomar risco aqui, então não venha criar coisas na minha cabeça aqui, porque hoje eu não te aceito. Então só em ter esse diálogo interno, você já consegue minimizar muito, né, os impactos negativos dessas vozes ou dessas coisas que vão aparecendo aí na nossa vida, tentando nos tirar da nossa arte, do nosso propósito, e eu acho que é isso, é consciência e realmente diálogo interno, pra você ir minimizando isso quando aparece. E, de novo, né, muito forte, né, a questão da aceitação e do amor por você. Essa voz tá aí por algum motivo. E se você conversa com a voz e aceita ela, e fala, ó, tudo bem, eu percebo que você quer o meu melhor, mas eu percebo que, né, que você já fez o seu papel dentro de mim, que você usou essa estratégia por muito tempo, por X, Y, Z, mas, hoje em dia eu prefiro seguir por outro caminho, tudo bem? Na hora você ouve um tudo bem dessa outra voz dentro de você, né? É só colher e falar, tá tudo bem. E quanto mais você também rechar, você fala, sai daqui, sai daqui, sai daqui, mais cria aquele efeito rebótico, como se fosse uma tensão no elástico, né? Uma hora explode. É, com certeza. Essa aceitação, ela é fundamental pra minimizar essa voz de maneira sustentável também. Pra, como você falou, não ficar brigando, mas aceitar e ela ver que, é, beleza, agora ela não tem mais função aqui. Ela não tem mais função. Não. Não.